E aí, tudo beleza? A pedido do pessoal aí do YouTube, do canal, algumas pessoas no Instagram também perguntaram como que faz pra dividir os canais no modo drum. Então bora pro vídeo. Então o primeiro passo, você vai vir aqui no canal, você vai vir no mixer do modo drum, e você vai procurar o fader, por exemplo, do kick, do bumble, e você vai fazer o endereçamento do canal 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, assim por diante. Você vai fazer a mesma coisa em cada um dos canais. O próximo passo é você, no programa que você estiver usando, você vai abrir vários canais de áudio de acordo com o tanto de peça que você está usando no modo drum. Agora a gente vai fazer o endereçamento desses canais. Então eu vou escolher a função modo drum aqui no Ableton Live, em cada um dos canais. Aí agora eu vou fazer o endereçamento. Modo drum. Modo drum. Modo drum. O próximo passo é conferir, né? Você pode gravar, eu vou estar solando só o canal do Bumba aqui pra gente ouvir. Modo drum. Viu como é fácil? Então é isso aí, até a próxima. Falou!